Galera, o Michael acabou de sair do barbeiro com uma ligação do Homem de Ferro O Homem de Ferro tá na casa do Michael, aguardando por ele pra fazer algo muito doido Eu realmente ainda não sei, ainda bem que estamos perto da casa do Michael Já tamo indo acelerado lá pra trocar essa ideia com o Homem de Ferro E se você aí já tem noção do que é, já comenta aí também, deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra me ajudar a bater 2 milhões de inscritos Que nós estamos chegando. Homem de Ferro, cadê você? E aí Homem de Ferro, tudo bem contigo cara? Então, o que você quer comigo? Diz que é uma super missão muito da hora Uma missão muito louca, onde a gente vai trabalhar junto com os Vingadores, por favor Não? O que? Encontraram um novo local aqui no GTA V E você quer que eu vá lá e investigar esse novo local? Fica no meio do oceano e é um local que foi construído por alguma pessoa Pode ser algo muito do mal Caramba Homem de Ferro, você só me mete em furada, né? Tá, vamos fazer o seguinte Eu até vou lá se você me emprestar a sua armadura Porque aí eu vou voando super rápido com a sua armadura O que você acha? Pode ser? Caramba, a gente vai utilizar... Ah, você não pode emprestar agora Mas do mesmo, galera Hoje à noite o Homem de Ferro vai deixar a super armadura dele com a gente Pra nós encontrar esse local que vai ser muito da hora Tá bom Homem de Ferro, já pode ir embora agora Que eu vou comer alguma coisa Vou tomar um banho e vou ficar aguardando Pra utilizar essa belezura E os seus super poderes hoje à noite Pra encontrar um novo lugar aqui no GTA V Que da hora, galera Nós vamos ter os super poderes do Homem de Ferro Eita, galera Tem algo muito estranho Porque o Homem de Ferro disse que ele... Ah, tá aqui ela Olha só Ele falou que ia trazer a armadura e ia me avisar Mas ele colocou a armadura aqui na garagem de casa E eu tava bem bobo esperando ele ali na porta Ele já tava 5 minutos atrasado E agora nós vamos vestir essa super armadura Uou E se liga só Eu tô super... Quer dizer, eu ainda não tô super forte Eu acho que eu tenho que apertar algum botão aqui E era isso mesmo, galera Já surgiu todas as paradas aqui Vamos ver se a gente... Uou Já estamos atirando pelas mãos Caramba Será que a gente consegue voar? Deixa eu ver Uou E nós conseguimos voar Só tem um pequeno detalhe O Homem de Ferro ainda não passou a localização pra gente Eu vou ter que ligar pra ele E perfeito Ele acabou de mandar a localização Só que a polícia também fez um chamado aqui pra gente Eita Eu bati a armadura aqui Que tinham alguns bandidos em cima desse prédio Mas espera aí Só tem uma tia aqui Oi, tia Pode ir Você tá livre Não tem bandido algum aqui Eita Que estranho Eu ia ajudar a polícia Mas eu acho que eu não preciso Porque... Não tem bandido algum ali Pera aí Deixa eu ligar E agora vamos pro local marcado A todos os quilômetros por hora Que a gente tem um novo local pra conhecer O local era um pouco mais longe do que eu esperava Mas nós estamos chegando E espera aí Esse lugar aqui me é familiar Deixa eu pousar aqui Opa Eu pousei no lugar errado Deixa eu levantar Aqui Eita Armadura Vamos Sai da água Caramba Eu acabei pousando no lugar errado Achei que eu já tava na terra Bom, eu passei alguns instantes pra conseguir desativar os superpoderes aqui Porque eu preferi desativar pra não acabar a bateria da armadura aqui Porque é muito longe lá do mundo do GTA V É realmente em alto mar Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês E aí eu fiquei com medo da armadura descarregar E se ela descarregasse a gente não conseguiria voltar nadando até lá com essa armadura Então eu desliguei E vamos tá investigando aqui esse local sem os superpoderes Mas esse local aqui me é muito familiar E eu já sei de onde que eu conheço ele Isso aqui é a Clock Tower do jogo Free Fire Isso mesmo Olha só essas casinhas aqui Tem até a tirolesa que tá desativada Mas é realmente a Clock Tower do jogo Free Fire Será que tem alguém, algum personagem de Free Fire morando por aqui? Oi, tem alguém aí? Tem até uma TVzinha Vamos assistir TV? Tô brincando Não vim até aqui pra assistir TV não Vamos acelerado aqui E se você aí já tá curtindo a ideia de eu ter encontrado a Clock Tower Aqui no mundo do GTA V Já clica no botão de gostei aí Clica no curtir rapidamente Também se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho pra me ajudar a bater 2 milhões de inscritos E vamos que vamos Esse lugar aqui tá perfeitinho Exatamente igual ao local lá do Free Fire Caramba Quem será que construiu isso? Deve ser um rico que é muito fã de Free Fire Pena que tá chovendo Tá meio estranho, meio escuro esse lugar Mas tá tudo sob controle Olha só Tá tudo muito bonitinho É realmente o mundo do Free Fire Só que não tem nenhum personagem Nem ninguém aqui Vamos tá entrando naquela casa ali Só pra ver como ela é Que a gente já tá aqui Vamos explorar esse local aqui Bonitamente Não essa casa aqui Vamos entrar na casa principal aqui Na grandona Vamos ver o que tem aqui dentro Ah não tem nada Vamos subir as escadinhas Será que tem mina terrestre aqui? Não tem Tô brincando Bom Olha só Que da hora Mas tá chovendo até dentro de casa Parece Isso é meio estranho E bom galera Como nós já exploramos aqui A Clock Tower do Free Fire No GTA V Já está na hora Da gente ir embora Se você aí Curtiu esse vídeo Deixe seu like E clica Num desses vídeos Que está aparecendo Agora mesmo Aqui na tela Tchau